No final de semana aconteceu o mutirão de cataratas no Hospital Bom Samaritano. Diversas pessoas foram atendidas. Uma ação que se estende para a saúde de toda a nossa região. É a campanha de cirurgias de catarata realizada no Hospital Bom Samaritano neste sábado. Muitas pessoas, como eu disse, foram atendidas e você acompanha detalhes na reportagem de Raíssa Helena. Neste último sábado e domingo, o Hospital Bom Samaritano promoveu uma campanha de realização de cirurgias de catarata, realizando um total de 150 procedimentos. Essa ação foi um esforço conjunto para atender as demandas da comunidade e proporcionar cuidados oftalmológicos essenciais. O prefeito Daniel Sucupir e o presidente do Hospital João Gabriel Prates falaram para a reportagem da Rádio 98FM sobre a importância da ação. Estamos aqui realizando mais uma etapa desse grande programa de cirurgias da Prefeitura Municipal. A expectativa nossa é que 150 pessoas passem por esse procedimento cirúrgico aqui. Hospital Bom Samaritano, coordenado aqui pelo nosso superintendente João Gabriel e a sua equipe, que abre as portas para acolher a nossa comunidade, para cuidar das pessoas. Uma parceria muito boa da Prefeitura com a Clínica de Olhos. E o governo federal tem sido determinante. O presidente Lula fez um aporte para a Prefeitura Municipal, através da ministra Nízia, e o resultado disso tem sido esse grande volume de procedimentos cirúrgicos que tem transformado a vida da nossa comunidade. Olha, é uma alegria muito grande, primeiro, parabenizar o prefeito Daniel por toda a sua articulação junto ao governo federal. O presidente Lula enxerga até o Flotone como uma prioridade do governo atualmente. Então, agora que esses recursos estão viabilizados, nós estamos aqui à disposição para cuidar da nossa população. De fato, em parceria com o Instituto de Olhos, já fechamos as duas próximas datas. Então, o mês de abril, o mês de maio também contará com esse mutirão, com essa campanha de realização de cirurgias, que esse ano tem o diferencial de contar com o pós-operatório, ou seja, após a cirurgia, também os pacientes terão no Instituto de Olhos essa referência da oftalmologia. Então, com muito orgulho, o Hospital Bom Samaritano cumpre a sua missão de cuidar da população de Teoflotone em região, não só na oncologia, não só no câncer, mas também disponibilizando sua estrutura para contemplar esse importante programa da gestão do prefeito Daniel Scupira, para a gente lutar para zerar as filas de cirurgias eletivas aqui no nosso município. Permaneceu, então, 2024, também como ano da saúde da Prefeitura Municipal. Nós estamos com programas novos, com projetos novos. Teremos duas novidades importantes em breve, que vai ser a Casa da Saúde da Mulher. São você, mulher, que tem acesso às informações. A Prefeitura está preparando uma casa de atendimento para melhor acolhimento. E outro projeto importante também é a nossa Policlínica Municipal, que vai ser totalmente reestruturada. O objetivo nosso é a criação de um centro de especialidades médicas, nesse centro de especialidades nós vamos qualificar ainda mais o atendimento que a gente faz hoje à nossa comunidade. Não obstante, é claro, os programas como Saúde em Movimento, que é hoje um ônibus totalmente adaptado com profissionais, com laboratórios, entre outros profissionais que chegam na zona rural e que levam atendimento para a comunidade mais distante aqui do centro da cidade. A catarata é uma condição ocular que afeta a lente natural do olho, o cristalino. O principal tratamento é cirurgia, geralmente segura e muito eficaz, proporcionando uma melhora significativa na visão e na qualidade de vida do paciente. Raíssa Helena, para a Rádio 98FM.